Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. A justiça é cega, mas a justiça não é tola. Nós não podemos aqui criar de forma alguma o precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois as eleições. Então uma coisa é se há a prova específica da imputação. Agora, não se pode aqui, de uma forma como eu disse, criar um precedente avestruz, dizer não, não, não ocorreu nada. Isso é fato mais do que notório que ocorreu. E que continuou ocorrendo. Isso foi exposto de forma detalhada jornalisticamente pela jornalista Patrícia Campos Mello. Depois até o livro A Máquina do Ódio. E por causa disso foi perseguida pelas mesmas milícias digitais, que são covardes presencialmente, muito corajosos, virtualmente atrás de um computador. Foi perseguida, foi ofendida. Foi desrespeitada, não só como jornalista, mas na sua dignidade de mulher. O que nós vamos falar aqui? Ah, não aconteceu nada. Não houve disparo em massas? Houve disparo em massas. Se os autores da ação negligenciaram na prova, isso é uma outra questão. Há gabinete de ódio. Foi dito na tribuna, por um dos advogados, ou em momento algum, se falando em gabinete de ódio. Há gabinete de ódio, sim. E essa alcunha não foi dada nos inquéritos, não foi dada por opositores políticos, foi um ministro de Estado. Um ministro de Estado que disse, aqui do lado é o gabinete de ódio, só ficam produzindo. Se houver repetição, se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se enfizerem irão para a cadeia, por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. É o voto, presidente. E as pessoas que se enfizem irão para a cadeia, por atentar contra as eleições e contra as eleições e contra as eleições e contra as eleições e contra as eleições. E as pessoas que se enfizem irão para a cadeia, por atentar contra as eleições e contra as eleições e contra as eleições e contra as eleições.